Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. E antes de começar o vídeo, eu vou estar falando pra vocês o seguinte. Eu era de Maceió, Lagoas, tá? Eu morava lá com a minha mãe e agora eu estou em Goiás, tá? Estou morando aqui com o meu marido, tá? E estou tendo uma rotina de casada agora e eu pretendo estar trazendo aqui pro canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a fralda Puppets, tá? Que ela ganhou, que eu testei nela. Bicho, tá calor aqui. Vou estar mostrando umas coisinhas que a gente comprou e outras coisinhas que ela ganhou, tá? Então, acompanha o vídeo. Bom gente, ela ganhou essas duas toalhas umedecidas, tá? Da Hugs. Eu não vou tocar na toalha porque eu estou balançando ela aqui do lado pra ela não chorar, tá? Essa verde aqui eu já usei, tá? Dentro só deve ter umas seis toalhas ou umas quatro, não sei, tá? E o vermelho eu ainda não usei. E vou usar. Mas assim, o que eu achei, né gente? É um cheirinho bem gostoso, sabe? Eu já testei o da Dove e o da Dove me enjoou porque tem um cheiro muito enjoativo. E esse não, ele é um cheiro suave, é um cheiro bem gostoso. Vale a pena comprar dele, eu nunca tinha usado nela. Vim usar ele esses poucos dias, tá? Que depois que a gente mudou pra cá, a avó dela deu a ela esses dois lenços. Então, eu só testei por causa disso. Porque pra eu comprar eu não iria comprar, eu ia até parar de usar todas as umedecidas nela. Mas ela ganhou, aí eu testei e gostei. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Ela também ganhou da avó dela dois pacotes desse aqui, tá? Da Pampers, Supersec, né? Ela ganhou dois desses, fralda M5 com 30 unidades. E eu testei um já. Esse aqui tava cradinho, o outro eu já testei. E a fralda Pampers, ela é um pouco estranha, sabe? Porque ela fica muito mole, tanto com xixi ou não. Eu não gostei muito, né? Eu não compraria, não gostei. Apesar de ser uma fralda cara. Sim, pra muitas pessoas essa fralda é boa. Mas eu não gostei. Por isso que eu não compraria. O pai dela comprou pra ela esse repelente aqui. Porque a gente ia pra um lago. Lago, eu não sei se é lago ou se é rio. Onde tinha muito mosquito. Eu falo mosquito, tá, gente? Outras pessoas falam muriçoca. E outros falam outro nome e tal. Mas pra mim é mosquito. Onde tinha muito mosquito. E ele comprou isso aqui pra poder passar nela. Pra prevenir, né? Das picadas dos mosquitos. Eu não sei quanto custou, mas foi mais de 20 reais. Então, eu já testei nela. Isso aqui é um gel. E eu achei fedorento. Eu não sei se repelente era pra ter cheiro, tá? Mas eu achei muito estranho o cheiro daqui. Ela ganhou calcinhas da mulher do primo do meu marido. Ela ganhou calcinhas. Gente, isso aqui é da Peppa. E essa aqui é do... Meu malvado favorito. É, não cabe nela ainda. Mas a gente pode guardar, né? Pra quando caber. Ela ganhou essas duas desse modelo. E ganhou também essas aqui. Nesse modelo. Não cabe nela, mas quando couber, ela vai usar. Ela ganhou da amiga da avó dela. É, esse copinho aqui. Bem bonitinho, tá? Tem uma nuvem e um só. É, eu não sei se ela já pode usar. Porque ela tem apenas três meses, né? Mas tanto faz. E um depósito... Assim. E veio com a colherzinha. Só que a colherzinha eu não sei onde eu coloquei. Por isso que eu não tô mostrando, tá? Ela ganhou isso aqui. E ganhou... Dois sabonetes, tá? Que... É da Natura. Mamãe e bebê. Ela ganhou da avó dela. Dois, tá? Então... É isso. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta aí o que você achou do vídeo. Bom, é... A minha bebê, ela tá meia doentinha, gente. Eu não sei se é o clima. Porque ela sempre foi acostumada a muito calor, sabe? Porque em Maceió sempre faz calor. Com chuva ou sol sempre faz calor. E desde então que a gente toma aqui. Ela tá muito choroninha. É... Que só quer tá no colo. Nem no bebê conforto. Ela quer sentar mais. Então... Eu não sei, né, gente? Ela tá bem... Bem dodói. Tá gripadinha. Ela tá colocando catarro. Espero muito que ela fique bem logo. Então é isso. Eu pretendo trazer vídeos aqui com ela. E... Quando ela não tiver chatinha, tá, gente? Eu vou gravar vídeo com ela aqui. Tá? O vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Abertura